Olá, e hoje mais uma carinha de galáquia que a gente vai chamar da mulher do dia 8, a cena 11 da Nacional da Manhã, ela vai entrar também nas marcas com o livro. Mas, galera, a sua música aqui no programa, a gente vai gravar por aqui, com a gente vai gravar por aqui, com a gente vai gravar por aqui, acompanhamos, está por aqui Jovânia Luiz, diretor do futebol do Esporte Clube Internacional, fazendo a voz da gente, ela vai dar a professora, da vez, da calcinha, da grande futebol, aparecendo, está com uma rede, a gente vai gravar por aqui, acabou o Dani Morais, daquele futebol internacional, acabou também o ativo do São Paulo, esse programa de Contra a Igreja, e muitos outros solidários, parteiros, que vão estar presentes aqui no programa, está com a igreja.